Essa mulher que prefere não ser identificada conhecia o casal. Ela conta que José Moreira Veloso e Pauliana Gomes de Lima tinham um relacionamento bem conturbado. Ele era muito ciumento, muito possessivo, ele não aceitava o fim do relacionamento e aparentemente assim era uma pessoa normal, só que aí ele foi ficando mais ciumento, mais agressivo e aí chegou a ver de fato. Pelas fotos do casal, José se mostrava um homem apaixonado e carinhoso, mas a realidade não era essa e alimentava uma paixão doentia por Pauliana, tanto que não aceitava a separação e matou a mulher de 37 anos. O crime foi nesta casa em Anápolis. José chegou aqui, pulou o muro e invadiu a residência. Pauliana estava dormindo junto com a filha, uma adolescente de 15 anos. Ele estava determinado a acabar com a vida da ex-companheira, tanto que esfaqueou a mulher com vários golpes. Tudo na frente da adolescente, que desesperada, saiu aqui para a rua para pedir socorro. Logo depois do crime, José fugiu. A polícia informou que José Moreira Veloso, de 33 anos, foi preso numa mata, perto da casa da irmã dele. Ele se encontrava no setor Adriana Park, nas proximidades de uma mata, local onde teria pernoitado na tentativa de buscar abrigo na casa de um familiar próximo. Pauliana e José ficaram juntos por cerca de quatro anos. Mas, segundo parentes, o relacionamento foi se desgastando com o tempo. E cansada de ser agredida fisicamente, Pauliana pediu separação. José não aceitava e, por várias vezes, teria tentado uma reaproximação. Em depoimento à polícia, José disse estar arrependido. Mas o delegado acredita que o homem representa perigo para a família de Pauliana, por causa das ameaças anteriores. Há um histórico de agressão nesse relacionamento, com diversos registros de ocorrência, inclusive pedidos de medida protetiva por parte da vítima. E ele, em outras oportunidades, segundo depoimentos de familiares, já teria ameaçado toda a família de fazer uma besteira com quem estivesse por perto. José Moreira Veloso foi autuado por feminicídio. Se condenado, poderá pegar até 30 anos de prisão. A gente tem dez dias agora para concluir o inquérito policial, com a juntada de laudos periciais, de local de crime, exame cadavérico. E a gente espera agora que, na audiência de custódia, pela qual ele vai passar no Poder Judiciário, a prisão em flagrante seja convertida em prisão preventiva, para que ele aguarde preso o julgamento por esse crime de feminicídio. A gente espera agora que o julgamento por esse crime de feminicídio.